E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal, estamos aqui de volta e dessa vez estamos aqui trazendo para vocês algumas novidades muito boas a respeito do Truckers of Europe 3, principalmente com relação aos Revox duplos que vocês tem me perguntado bastante. Eu não tinha nenhuma informação ainda, por isso não tinha falado nada para vocês aqui no canal, mas agora a gente tem algumas informações bem top aqui para poder estar passando para vocês com relação a isso. Mas antes disso, eu queria avisar para vocês que foi disponibilizada uma nova atualização para o Truckers of Europe 3 lá na Play Store, inclusive já está disponível para vocês baixarem, porém essa atualização veio somente para os testadores beta. O número dessa nova versão é o 0.45.1 e o que ela está trazendo é somente correções de bugs. Ela saiu ontem, porém eu não consegui gravar para vocês, mas estou avisando aqui para quem quiser baixar e ainda não viu essa nova atualização, correr lá e já fazer essa atualização. Lembrando, só veio correções de bugs e isso é para testador beta, tá? A galera que não é testador beta, infelizmente não saiu atualização para vocês ainda, rapaziada. Tem que aguardar realmente corrigir todos os bugs, aí sim eles vão trazer essa atualização aí para vocês, beleza? Por enquanto, eles estão corrigindo todos os bugs do jogo para deixar o mais estável possível, porque realmente está muito, muito, muito lotado de bugs, tá? A galera que é testador beta está de olho aí e sabe que a gente está enfrentando diversos bugs, tá? E para a galera que estava reclamando que estava bugado o jogo depois dessa última atualização, galera, é uma atualização beta, não tem como vir estável, tá? É uma atualização beta, sempre vai ter bugs. É justamente para isso que servem os testadores beta, para a gente ver os bugs e relatar para eles aí, para que eles possam corrigir para na versão final, a versão original mesmo, que tem que sair para o público, vir já com tudo isso já estável, rodando tranquilinho para a galera, beleza? E agora vamos falar aqui com relação aos bugs duplos, que a galera tem me perguntado muito quando que ia vir, por que que está demorando, por que que não veio ainda com essa atualização para os testadores beta, tá? E a gente já tem aqui algumas informações aqui que os desenvolvedores passaram para a gente. Quem passou para a gente aqui foi o desenvolvedor da Web Battle, que para quem não sabe, eles estão trabalhando junto com a Wanda Software, tá? Então esse comunicado aqui foi feito por eles, que eles falaram aqui o seguinte, deixamos uma nota no canal de anúncios, você receberá primeiro o novo mapa e depois os trailers duplos, ou seja, rapaziada, os trailers duplos eles vão vir somente depois que a atualização do mapa ela for liberada para o público global, tá? Atualmente a atualização do mapa já saiu, mas foi somente para os betas, e ela está passando por correções de bugs. Assim que eles liberarem a atualização estável, realmente para o público global, aí sim eles vão liberar logo em seguida a atualização dos reboques duplos, tá? Justamente por isso que não veio ainda, não adianta eles colocarem os reboques duplos agora se o jogo estiver cheio de bugs, tá? Então realmente vai ter que aguardar aí eles corrigirem todos os bugs e deixarem o jogo mais estável possível para a gente, porque realmente essa nova atualização veio cheia de bugs, principalmente no novo mapa, tá? Eles estão corrigindo aos poucos, como eu falei, ontem eles liberaram uma nova atualização para poder corrigir esses problemas, e no decorrer dos dias eles estão soltando bastante atualização esses últimos dias aí, tá? Então acredito que deve resolver aí rapidinho aí, logo logo deve sair uma atualização estável aí para a gente, e aí logo em seguida eles vão liberar para vocês, que é o público global também, beleza? A gente já tem a notícia aqui de que os reboques duplos eles vão vir somente aqui depois do novo mapa ser liberado para o público global, tá? Porém eu acredito que os trailers duplos eles vão sair muito mais rápido, até porque não vai ter que passar por tanta correção, tá? São somente os trailers, obviamente vai ter seus bugs normal, mas eu acredito que vai ser mais rápido do que essa atualização está sendo para a gente aí, beleza? Mas é isso rapaziada, por enquanto são todas as novidades que a gente tem, está mais perto do que nunca da gente receber os novos reboques duplos, tá? Vamos aguardar aí realmente eles corrigirem os bugs, e logo logo vai ser disponibilizado para a gente, enquanto isso a gente vai aguardando até lá. Qualquer novidade do que sair aqui para a gente eu aviso para vocês aqui no canal, então é só ficar de olho, beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, se você gostou não esquece de deixar aquele like para dar aquela fortalecida aqui no canal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho